Ah, que não seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu me comportei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ceder muito mais Mas isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite no forró Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Você não aguenta Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu me comportei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ceder muito mais Mas isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra tocar um forró bom assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite no forró, dancei, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite no forró Com o Dôs de Valdins e do Michote Isso é Guilherme Dantas O sanfoneiro da galera Bora, turma, honra, isso é Guilherme Dantas Cantando do Gival Meu poeta, essa aqui é especial Suamusica.com.br Eu canto assim, ó Eis o meu coração Guardei só pra você Chora! Sonhei com essa paixão Por isso Te entreguei Já faz algum tempo que eu estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre dispassando pra você não perceber Mas agora eu vi que te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Quero pelo menos ficar perto de você Só pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Só pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Alô Cleito Academia C2 Fitness A melhor de Chorozinte e Baúba Tão junto Isso, é Guilherme Dantas Já faz algum tempo que eu estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre dispassando pra você não perceber Mas agora eu vi que te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Quero pelo menos dormir uma noitada com você Pra quê? Olha só pra você saber O quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era Arranca a tampa e manda a boi Pra você saber O quanto eu gosto de você Eu te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Eis o meu coração Guardei só pra você Bebê, se amanhã você me procurar Pode ter certeza Que eu já vou estar em outra Isso é Guilherme Dantas R&M Gravações Você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu Fala pra todo mundo Que o seu maior erro foi eu Na verdade eu não sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpa chorar Mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu Nas carícias dos beijos E abraços que você me deu E você pode até não mais voltar Mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas Sinceras Não tem um em vão É uma pena você escutar Que não me compreender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas Mas sinceras Não tem um em vão É uma pena você escutar E não me compreender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Mas olha que se amanhã Você vier me procurar E não me achar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Não vá pensar E eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Chora meu safonê Vai me ouvir Alô meu amigo Marcelo Vito Clínica Prime Aí cuida da sua visão Isso é Guilherme Cantas Cantando Dois de Val Alô poeta Esse CD é pra sofrer Viu? De um abraço Ou um beijo De um beijo A paixão Da paixão O amor No meu coração Da saudade O desejo O desejo É que eu vejo Que esse amor Já virou Loucura Eu digo assim, ó Que vontade De ter você aqui Bem pertinho de mim Tô morrendo de saudade Volta logo Não dá mais pra esperar Não deixe o amor passar Você sabe que eu te amo E é só teu meu coração Eu nasci só pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar E é só teu meu coração Eu nasci só pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar É pra sofrer É pra sofrer É pra roer Tô nem vendo Alô, Darlan, Carvalho Alô, Sajim É, e, 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 gravações É, e, 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 gravações É, e, 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 gravações É, e, e, gravações Mas que vontade De ter você aqui Bem pertinho de mim Tô morrendo de saudade Volta logo Não dá mais pra esperar Não deixe o amor passar Você sabe que eu te amo E é só teu meu coração Ei, ei Eu nasci só pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar E é só teu meu coração Eu nasci só pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar Gravando tudo É branco e um mix Luan Isso é Guilherme Dantas Lararará Pararará Vai, vai, vai Guilherme Dantas Cantando, Dordival Essa é boa Pra dançar e chupar na língua Tô sentindo você tão diferente Você diz Eu não me preocupar Que não tem nada a ver Com a muda, gente Eu lhe engano Fingindo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo Dá pra ver Do seu jeito de me olhar E toda vez que você falar comigo Sem motivos já vem logo brigar Toda vez que você falar comigo Sem motivos já vem logo brigar Não sei o que fizeram com você Eu só sei que você Tá diferente Tão tentando acabar com a mão da gente Você tão inocente Que não vê Que não tem fim de tudo por você Dei-me prova de amor Minha querida Se precisa Darei a minha vida Qualquer coisa Pra não perder você Olha aqui Eu tô sentindo você tão diferente Você diz que eu não me preocupar Que não tem nada a ver com o amor da gente Eu me engano fingindo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo Dá pra ver no seu jeito de me olhar Toda vez que você falar comigo Sem motivos já venho a grubrigar Toda vez que você falar comigo Sem motivos já venho a grubrigar Não sei o que fizeram com você Eu só sei que você Tá diferente, tô tentando acabar com o amor da gente Você tão inocente que não vê Que lutei, fiz de tudo por você Dei mil provas de amor, minha querida Se precisa darei a minha vida Qualquer coisa pra não perder você Darundarunde, darundarunde Olha aqui, darundarunde Eu tô preparado pra tudo Só pra não perder você Darundarunde, darundarunde Darundarunde, Lua Darundarunde, Braquinho Mix Olha aqui, darundarunde Darundarunde Eu tô preparado pra tudo Toca essa foneira e macho Segue Lhébio Dantas, cantando Doisval Sua música é ponto com ponto BR Sua música é digital Aí vem ele, meu vaqueiro Doisval Dantas Ele que vem representando o olho d'água do Borges Vem representando o aras tom e shot Vai descendo, vai trabalhando, segura na cauda do boi O boi desequilibre cai Eu sou raqueiro, eu gosto de boiada Eu adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou raqueiro, eu gosto de boiada Eu adoro mulher, cantor e vaquejada Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Mas o meu destino sempre foi derrubar bois Se eu nasci vaqueiro, eu não sei como foi Mas o meu destino sempre foi derrubar bois Gosto de correr no mato das festas de vaquejado Gosto de uma pinga quente e de uma loura gelada Gosto de mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixa a gente quase sem poção pra nada Eu sou raqueta, eu gosto é de boiada Eu adoro, adoro mulher, cantorim vaquejada Eu sou raqueira, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantorim vaquejada Tchou! Pra todos os vaqueiros do Brasil Isso é Guilherme Gantas, cantando do Jeval Simbora, menino! É Guilherme Gravações Ai, eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantorim vaquejada Eu sou vaqueiro, eu gosto, eu gosto é de boiada Adoro mulher, cantorim vaquejada Se eu nasci vaqueiro, eu não sei como foi Mas o meu destino sempre foi derrubar boi Se eu nasci vaqueiro, eu não sei como foi Mas o meu destino sempre foi Eu gosto de correr no mar Nas festas de vaquejada Gosto de uma pinga quente E de uma loura gelada Gosto de mulher bonita Daquelas bem perfumadas E daquelas que deixa a gente quase sem força Ah, eu gosto de forró Ei! Boi de boiada Eu adoro mulher Que estrela, vaqueirada Eu sou vaqueiro, eu gosto, eu gosto é de boiada Adoro mulher, cantorim vaquejada Alô meu vaqueiro, palim de cuca Alô Sarinha Alô Dudu Aloninha A de José do Norte No meu Ceará Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Chega de mentiras, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra que ficar tentando me enganar? Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Mas diz alguma coisa, por favor E se não era pra ficar aqui Por que levou o meu coração E me deixou Menina, nessa, nessa, nessa solidão Por que levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Abraça meus parceiros Almeidinha, Xandu, Cielio A turma lá de Jucuru, do Rio Grande do Norte Mas desculpa se eu não te fiz feliz Diga alguma coisa, por favor E se não era pra ficar aqui Por que levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Segue a minha vida, nós cantando Dois Diva Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sofro até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar E você só me fez sofrer Isso é Guilherme Dantas Cantando Dois Diva Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Do que? Todos os momentos que eu vive com você Ficarão pra sempre dentro do teu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas fica chorando por você Eu choro não Eu não vou mais chorar Eu não vou mais Eu trago, eu sou pra te esquecer Olha, eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Menina, você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou pra pé te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Como diz o Guilherme Dantas e Tomy Chote É dois pra lá E dois pra cá Pega na cintura da menina Mas todos os momentos que eu vive com você Ficarão pra sempre dentro do meu coração Eu sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas fica chorando por você Choro mais não Eu não vou mais chorar Eu não vou Eu sou pra te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Alô, Sandro Adibacabal, meu Maranhão Tamo junto e misturado Eu vim Alô, Gabriel, Géa, Cerventos Simplicemente Piauí Eu estou sem amor Se você tiver como eu Chama no direct Isso, aqui é a minha vida Tá se cantando, Góisbal E eu estou sem amor Quer alguém pra amar Se tiver como estou É só me procurar Eu canto assim, ó E eu pensando que sabia Muitas coisas demais Tava na cara E eu não via Quem ficava pra trás Às vezes a gente quando ama não percebe, não vê Que tem detalhes do passado que atrapalha o presente e o futuro é sofrer E eu estou sem amor, quero alguém pra amar Se tiver como estou, é só me procurar Olha que eu estou sem amor, quero alguém pra amar Se tiver como estou, é só me procurar E eu pensando que sabia muitas coisas demais Tava na cara e eu não via que ficava pra trás Eu sei que a gente quando ama não percebe, não vê Que tem detalhes do passado que atrapalha o presente e o futuro é sofrer E eu estou sem amor, quero alguém pra amar Se tiver como estou, é só me procurar E eu estou sem amor, quero alguém pra amar Se tiver como estou, é só me procurar Você vai pra minha turma do Rio Grande do Norte Ô saudade do meu RN É Guilherme Dantas Sanfoneiro da Galera Coração para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil Pra me perdoar Eu canto assim O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se o Guilherme Dante é diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você É diferente Coração O sanfoneiro da galera E o sangue Guilherme Dante Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás E nunca mais Eu vou provar do seu carinho Olha que nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil Pra me perdoar Aumenta o sonho E diga O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você É diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se a pegada do Guilherme É diferente Coração Abraçado Essa aqui é boa demais Essa aqui é boa demais Essa Guilherme Dantas cantando Deus de Val Pra turma Omi Esse é o seu Tá na cara Que eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Mas se você ficar Vai me fazer sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Mas se você ficar Vai me fazer sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe Meu coração Não quer mais viver Na solidão Cansou de sofrer Por você Puxa o fora Guilherme Dantas E em gravações Alô Neirias Alô Vitória Terezinha do Piauí Meus amigos Alô Rui Alô Salzinho Alô Giovanni Top Aventos Tá na cara Que eu não sou nada pra você Tá na cara Você não olha mais pra mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Mas se você ficar Vai me fazer sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe O meu coração Não quer mais viver Na solidão Menina cansou de sofrer Por você Alô Sérgio do Chalozinho Alô Darlan Alô Darlan Alô Darlan Alô Darlan Alô Darlan Os Darlan Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, fuzgado bem animado Tchau